Olá amigos, o meu nome é Paulo Sina e estou aqui para vos falar de treino físico, treino mental e partilhar ideias para sermos melhores animais. É isso? É isso. Hoje vou-vos dar um plano de Marte infalível. Bom, primeiro, treina a recepcionista do ginásio. É a pessoa que conhece toda a gente no ginásio, sabe quais são os clientes que têm potencial financeiro para comprar personal training, por exemplo, quais são as pessoas que mais necessitam de ajuda, que mais necessitam de motivação, quais são aqueles que estão sempre em busca de instrução. Conhece toda a gente. E vais treinar essa pessoa de forma que ela tenha resultados, de forma que ela tenha progresso em função dos objetivos dela e não vais cobrar nada. Não vais cobrar nada porque em troca vais ganhar experiência, vais conhecer muito daquilo que se passa no ginásio e que tu não sabes. E dessa forma tu vais rapidamente conseguir outros clientes. Mas é importante que este cliente ou este cliente recepcionista tenham resultados. E é importante que junto deles manifestes todo o teu conhecimento, toda a tua experiência, toda a tua capacidade para ajudar pessoas. E que manifestes toda a tua competência em termos de comunicação. Todos os teus skills têm que estar ali em jogo. Não é simplesmente fazer um favor, fazer um oferente. Não, é dar tudo. Dar 100% com esta pessoa. E em troca vais receber muito, mas muito, muitos clientes. Dois. Treina o padre da paróquia. Se conheces o padre lá do sítio, é mais uma pessoa que conhece muitas outras pessoas. Porque este é um negócio de pessoas. De pessoas para pessoas. É uma chatice, não é? Isto não é feito no telemóvel. O padre é importante. O padre é influenciador. O padre é influenciador e não é das redes sociais. Embora haja lá alguns. É um influenciador no mundo real. E é uma pessoa. Que tem também objetivos. Perder peso, aumentar a massa muscular, melhorar a sua condição física, abaixar os níveis de colesterol ou de açúcar no sangue. Tem. Tem também objetivos. E conhece muita gente. Muitos potenciais clientes. Ainda por cima, trabalha muitas vezes com faixas etárias muito interessantes. Do ponto de vista de segmentação de mercado. E mais uma vez, não vais cobrar dinheiro por isso. Porque em troca, vais conhecer uma pessoa super interessante. Que conhece pessoas super interessantes e potenciais clientes de teus. E não há nada como estas pessoas obterem resultados. Porque vão ser eles que vão vender os teus serviços. Vão ser os advogados da tua causa. Ou seja, não vais precisar dizer. Eu sou bom. Eu sou um grande personal trainer. Eu faço isto. Eu consigo que as pessoas percam peso. Eu consigo que as pessoas aumentem a massa muscular. Não. Vão ser eles a dizer por ti. E vão dizer desta forma. E pá, trabalhei com o professor Paulo. E ele ajudou-me mesmo a corrigir os movimentos que eu fazia errado. Doeram-me sempre os joelhos e as costas. E agora já não me dói nada disso. Adorei trabalhar com o professor Paulo. Ele está sempre atento àquilo que nós fazemos. Ele puxa por nós. Ele dá-nos algumas instruções que outros não são capazes de dar. Ele dá uma informação adicional. Ele arranja-nos umas coisinhas interessantes para ler. É diferente. E quer seja a recepcionista, quer seja o padre da paróquia, são pessoas. E pessoas a darem referências nossas. A fazer aquilo que chamamos de relações públicas. Porque se publicidade é dizer eu sou bom, relações públicas é colocar os outros a dizer ele é bom. Ele é competente. Ele é bom profissional. Ele é capaz de te ajudar. E tal como nós, quando precisamos de um bom médico, de uma pessoa, um bom técnico para arranjar as persianas lá de casa. Quando perguntamos a um amigo, isso já era confiança. Foi um amigo que nos recomendou. E confiamos muito mais do que naquele anúncio, naquela publicidade de uma pessoa que muitas vezes no ginásio anda, em vez de fazer o carrossel, anda lá a dizer Olha, quero comprar, quero comprar personal training. Olha, eu sou um bom personal trainer. Quero comprar, quero comprar. E nós nunca a vimos ajudar ninguém. Então passa a vida a fazer publicidade. E nós podemos trabalhar de outra forma. Gerar boas impressões. Criarmos contactos positivos com toda a gente, de forma a que sejam elas a vender por nós. Mas ainda há mais. Três. Treina a cabeleireira ou o barbeiro lá do sítio. Já repararam que eles conhecem toda a gente. Eu tenho histórias curiosas. Quando mudei de cidade, de residência, já lá vivi há dois anos, embora não circulasse muito pela cidade. Trabalhava durante a semana e ao fim de semana voltava para a minha terra, que é a cidade do Porto. Comecei a frequentar um barbeiro e que não me conhecia de lado nenhum. Mas quando eu lá cheguei, ele sabia tudo. Onde é que eu trabalhava. Sabia que eu era casado. Que filhos tinha. Tudo, 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 tudo acerca de mim. Que eu era amigo de determinadas pessoas. Que eu conhecia, falando, trabalhei em tal sítio. Que tinha um site na internet. Sabia N coisas de mim. E nunca tínhamos falado. Dois anos que eu ali vivi, ele sabia tudo de mim. É normal. Lida com muita gente. Fala com muitas pessoas. Portanto, é um influenciador verdadeiro. Mais uma pessoa para treinar. Mais uma pessoa para ajudar a que ele obtenha os melhores resultados possíveis. Mais uma pessoa com a qual nós vamos contar para divulgar o nosso trabalho sem nós lhe pedirmos nada. O que é que está a questão? Não, muitas vezes nem sequer vamos precisar de... Olhe, se gostou, recomende. Divulgue. Se conhecer alguém que precise da mesma ajuda que eu lhe estou a dar a si, comente. Eles próprios vão estar entusiasmados e vão comentar. Ou seja, o que é que nós pretendemos aqui? Entre aquele cliente que está insatisfeito. E que está mortinho por abandonar. E que só não o faz porque não tem alternativa. Ou aquele cliente neutro que, se lhe aparecer alguém a um ginásio que cobre menos um cêntimo, ele vai embora e vai experimentar. Ou o outro que está tão entusiasmado, tão excitado com o serviço, que quando vai ao café ele vai falar dele. Que quando está com a família ele vai falar desse serviço. Quando está com os clientes dele no negócio onde ele trabalha, vai também comentar sobre o nosso serviço. E é isso que nós pretendemos. Mais uma ação em relações públicas. Quarto, que tal treinar o dono do café central? O dono do café que frequentamos e onde vão a maioria das pessoas do nosso bairro, do nosso quarteirão. Esse é mais um grande influenciador. E muitas vezes é uma pessoa que trabalha muitas horas e que precisa de uma ajudinha para melhorar o seu estilo de vida, ter mais energia, ficar menos vezes doente e poder cuidar do seu negócio. E nós podemos ajudá-lo a conseguir isso. E muitas vezes nós conhecemos N pessoas destas que estão ali mesmo à nossa volta. Às vezes um é um tio, é um amigo, é amigo do amigo, é amigo do nosso pai, é uma pessoa que está mesmo próxima. Eu só dei estes quatro exemplos. Mas são dentro do mundo real, do mundo das pessoas, não do mundo virtual. São as pessoas das mais influentes que nós conseguimos encontrar e que, portanto, nos podem ajudar a fazer ações de relações públicas sem termos que estar a fazer publicidade. Isso sim, temos que ser dedicados com elas porque os resultados que elas vão obter vão ser fundamentais para que nos possam recomendar. E este é um plano de marketing infalível, acreditem, é um plano de marketing infalível e é muito interessante para todos aqueles que têm formação, que se acabaram de licenciar, que estão a começar. Mas é também muito importante para os outros que já têm alguma experiência. Embora quem está a começar vai ganhar aqui uma coisa que se calhar os outros já têm, que é a experiência. Muitas vezes o que acontece é que nós temos um curso, temos um certificado e ainda não exercemos a profissão. Eu lembro-me quando comecei a trabalhar como instrutor em ginásio, eu já estava no terceiro ano de educação física, tinha alguns conhecimentos teóricos e mesmo sendo praticante de musculação há uns seis anos pelo menos, eu achava que tinha 95% dos conhecimentos necessários para trabalhar em sala musculação, mas hoje reconheço que se eu tivesse 5% era muito, era muito. Faltavam conhecimentos em termos de comunicação, em termos de gestão de sala, em termos de marketing, em termos de adequar os programas de treino às necessidades daquelas pessoas, porque eram completamente diferentes de nós, não tinham a nossa paixão, não tinham o nosso historial, aquilo que nos levou ao ginásio, tinham histórias completamente diferentes que eu tive de escutar, eu tive de aprender com elas, eu tive de experimentar programas de treino bem mais curtos do que aqueles que eu habitualmente realizava no início. Foi uma série de mudanças, de aprendizagens, a que nós chamamos de experiência, que eu não tinha, embora pensasse que com a minha experiência de treino e a minha formação teórica eu tivesse alguma dessas coisas, mas não. Por isso é uma recomendação que eu faço a todos aqueles que querem trabalhar em ginásios, querem trabalhar nesta área, é começar, começar a dar treinos a um amigo, a um familiar, fazer com que eles obtenham resultados, porque é aí que vai começar a grande divulgação. E nós não vamos ter que andar a vender, a dizer, quer comprar, quer comprar, não, não vamos ter que fazer isso. Aliás, esse é um dos grandes medos que nós profissionais do exercício físico temos, até porque na nossa formação de base, sobretudo quem fez licenciaturas em educação física e desporto, não temos ninguém que nos ensine isso, temos que nós ir em busca de outro tipo de formação, de ganhar experiência, de vender porta a porta, para levar com o não e aprender que, de facto, nesta área de serviços, nesta área de vender atos humanos, primeiro temos que mostrar esses atos humanos. Se eu estivesse a vender uma bebida energética, podia passar o dia a consumir essa bebida energética, é um produto, é algo diferente, podia consumi-lo. Neste caso, é um bocadinho mais complicado. Eu tenho que mostrar, através das minhas ações, para depois justificar que aquilo tem valor, que eu estou a adicionar valor à vida das pessoas e, portanto, devo cobrar por isso 20 euros, 30 euros, 40 euros ou 50 euros. E fica aqui, então, um breve plano de marketing que resulta, que resulta, isto não é teoria, e é marketing aplicado, marketing em relações públicas, publicidade, tudo aplicado no terreno, sobretudo no âmbito de quem vende atos humanos em ginásios. Espero que tenham gostado. Vou continuar a partilhar mais ideias, mais reflexões. Por isso, tenham bons treinos. O que eu entrevendo é um ba sponge? O que vai existir? O que é um braço desse interns?